Porque, Fábio, são três coisas que nós, pastores, temos que tomar muito cuidado. E isso é fato. Sabe quais são elas? Dinheiro, poder e mulher. Concorda comigo? Concordo. São três áreas que todo pastor, todo líder, ele tem que cuidar. Como já diziam os pais na fé, os mais antigos, né? Dinheiro, sucesso e saia curta. É, mas... As expressões que eles usavam. Dinheiro, poder e mulher. Então, dentro dessa batalha espiritual que a gente vive, quais são as esferas que um líder vai ser atacado? Essas três áreas. E aí se fecha uma igreja porque, muitas das vezes, é atacado aqui. É. Aí, às vezes, quando não é a questão da influência do próprio líder, é o próprio povo. Que faz o quê? O que faz uma igreja, talvez, hoje, fechar? Se o líder é um cara que é um homem de uma mulher só. Se ele não se perde para o dinheiro. Ele não é dominado pelo dinheiro, mas ele domina o dinheiro. Se o problema dele não é mulher. Não é o poder. Não é o poder, não é mulher, não é dinheiro. Por que que fecha essa igreja? Uma produta ilibada, no geral, né? Por que que fecha? É um homem de Deus, é um cara que ora, é um cara que, sabe, está se doando pelo evangelho, se doando pela igreja. Por que que fecha? Falta de... O que que fecharia hoje? Imagine você agora, você é o pastor dessa igreja, tá, Fábio? Você é o pastor dessa igreja. Você não tem problema com dinheiro. Você não tem problema com desvio de caráter. Não vou ficar falando problema com mulher. Problema de desvio de caráter. Moralidade. Imoralidade. Você não tem problema, qual é outro? Com poder. Com poder. Não te sobe a mente, você já pastorei uma igreja, o sucesso tá lá, tá no podcast, eu acredito. Você não... Tá em alta. Nada... Nada disso te atinge, você é um santo homem de Deus, busca, prepara e de repente essa igreja se fecha. O que que faz uma igreja fechar? Talvez a falta de contribuição. As pessoas entenderem os princípios bíblicos de contribuir. Porque assim, não tem como uma igreja sobreviver, só a gente ora. A gente ora e a gente sabe que a oração é primordial para decisões, para escolhas na nossa vida. Mas, infelizmente, vamos lá, a oração não vai pagar o aluguel, né? A oração não paga o aluguel. Vamos lá, Fábio. A oração não paga o som, não paga a luz. A oração também não dá capacitação para um missionário para fazer obra em outro lugar. Eu vou falar algo para você, que agora nós já estamos entrando na área espiritual da coisa. Sim. Dentro da esfera espiritual. Eu identifiquei isso. Um espírito de atuação dentro do Estado. Um espírito de mamão. Coloca o dinheiro como Deus, né? E aí faz o quê? Fecha. Fecha. Porque se não tem esse desprendimento... Eu falei para você nos bastidores que os meus dois primeiros anos eu tinha dificuldade de ensinar acerca de princípios. Porque houve pessoas, houve pessoas, que chegavam para mim e diziam assim, se você falar de dízimo nós vamos embora. Como é que uma igreja, a igreja de Jesus, como é que a igreja de Cristo sobrevive sem que as pessoas entendam o princípio dela? Então eu também vejo que muitos fechamentos não é porque o pastor era o cara que fez fechar a igreja. Eu vi que literalmente o povo que ele pastoreou... Porque assim, se você conversar hoje com alguns pastores, Fábio, qual é a maior dificuldade dos pastores hoje? Falar sobre o quê na igreja? Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Princípios. No geral. É porque de fato existem muitas pessoas que não têm essa cultura de honra. Não têm a cultura de honra e fecharam. E aí o que acontece? Eu fiquei dois anos e alguns meses sem falar. Até o momento que alguém chega para mim e diz assim, você não vai avançar. Você não vai passar para o próximo nível. E um pastor, amigo meu, me discipulou. Orou por mim. E a oração dele, eu me lembro até, a oração dele foi assim, senhor, tira o medo. De dentro do coração dele, para ele ensinar os teus princípios. Se você me perguntar como é que nós sobrevivemos esses dois anos, cara, milagre. Eu vivo numa nova realidade. Eu tenho uma igreja muito abençoada hoje. Nós mudamos esse ciclo. É que abriram a visão para a cultura de honra. Abriram a visão. É que muita gente não entende que Deus sempre nos pede menos. É que aconteceu esses tempos atrás de um multimilionário chegar na frente da igreja, parar a sua Ferrari e lá o pastor está pregando. Ele está pregando sobre dízimos e oferta. Está falando sobre dinheiro. O cara desce do carro, indignado. Ele chega, entra e fica na porta. E o pastor lá está falando sobre oferta, sobre dinheiro, sobre dízimos e oferta. Trazendo princípios bíblicos mesmo de contribuição, de compartilhar, de investir no reino para que o dono do reino invista na vida dele. Aí o cara interrompe. Pastor, que negócio é esse aí? Deus só quer o meu dinheiro? Por que o senhor não prega a palavra de Deus mesmo da forma como ela é? Aí o pastor fala, não. Deus não quer só o seu dinheiro. Deus quer a sua Ferrari. Deus quer todos os seus patrimônios. Ele quer a sua esposa. Ele quer os seus filhos. Ele quer tudo o que você tem. Então, por que você só fica falando de dinheiro? Porque Deus sempre começa te pedindo menos. Porque quem diz que entregou tudo, não vai ter dificuldade de entregar um pouco que tem no bolso. Quando Jesus conversou com um jovem rico, e ele disse assim, mestre, o que eu faço? Eu quero... Para herdar a vida eterna. Herdar a vida eterna. O que eu faço? Jesus disse o que para ele? Vai. Disse assim, vai, vende tudo o que você tem. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Vai, era um jovem rico. Jesus disse, vai, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. Eu parei um dia para pensar nessa passagem. Será que Jesus queria verdadeiramente que esse jovem ficasse pobre? Não. O que foi isso tudo? Na minha visão, Jesus testou onde estava o coração dele. Uau. Porque onde está o teu coração está o teu tesouro. Vai, vende tudo. Deus pobres. E me segue. Vambora. Jesus sabia, primeiro, que talvez ele não iria fazer isso, mas testou o coração. Porque o desejo do mestre não é que ele vendesse. Pelo contrário, ele não queria que ele ficasse pobre, mas estava testando o coração. Porque os recursos eram necessários para o avanço do reino. Mas ele testou o coração. Tu quer herdar a vida eterna? Vai, vende tudo o que você tem. Ó, vem. Vem comigo. Não, não consigo. Não posso, mestre. Então, testou o coração. Onde está o teu coração está o seu tesouro. Então, eu estou aqui dizendo que muitos pastores, também amigos meus, inclusive segunda-feira, um pastor chegou para mim e disse assim, pastor, qual é a série que você está aplicando na tua igreja? Sobre o que você está falando? Não, eu falei, eu estou falando sobre uma vida abençoada. Eu até comentei contigo, com base no livro do pastor Robert Morris, Uma Vida Abençoada, aplica muito bem sobre os princípios financeiros. Eu indico qualquer pessoa a ler esse livro. E eu peguei esse livro, dos 14 capítulos, eu transformei em sete ministrações. E a gente construiu uma série de ensinamentos sobre princípios na área financeira. E a igreja, o qual eu pastorei, já vem sofrendo essa metanoia. Nós somos, sim, uma pequena igreja, de uma pequena comunidade. Mas nós já entendemos os princípios. E quem segue hoje, quem caminha conosco, sabe que nós administramos da forma correta, que nós fazemos tudo aquilo da forma como tem que ser feito. E a igreja está o quê? Crescendo, avançando. Porque sem recurso, a igreja não avança. Então, nem sempre a culpa é do pastor. E entender os princípios é o primeiro passo para o avanço do reino. E...